Então, agora quer ver se isto é pai e filho? Agora quer ver se isto é genético? Provavelmente! Então vai! Como é que estás? Miguel! Já ouviste as explicações todas? Agora não preciso dizer nada para ele! Está um bocadinho! Já está? Sim! Agora vais arrancar devagarinho! Só largar o pé do travão, vais ver que o carro começa a largar o caralho! Passa! 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 Está avetado? Sim! Ele está avetado a ser atropelado! Não estou a ser atropelado! Vá lá esse lado esquerdo se vem ao bem! Devagarinho aqui no pit-line! Devagarinho! Isto está em modo, apesar de ser uma caixa automática isto está em modo de suporte! Ela só troca-se nas caixas a altas relações. Se quiseste tocar aqui só... Não, bem aqui abaixo, não é? Claro. Ok? Não estou a perceber. Assim gostam de chegar a esse nível de prova. Agora o que é importante, seguras bem o volante, as mãos não precisam de sair dessa pressão no volante. Ok. Eu controlo a caixa daqui, não é? Ok. Se a menos é uma coisa que eu pego. Pode deixar a rouca, pá. Mas agora vais mostrar aqui a evolução na espécie. O que é? Já não fazes alguns... Alguns... Já não tens. Trava. Vira. Já vais mostrar que não tens alguns maus hábitos lá de casa. Ok? Travar. Travar. Isso. Travar. Só uma vez, ok? Sim. O teu carro na curva. Estás vendo como foi fácil? Agora começas a acelerar. Vais sentir aqui o carro. Sim, sim. E aí, acho que é. O que é? O que é? Tudo bem, Manuel? Valeu. Exatamente, é o Pratos. O que é Pratos? Sim, Jesus. Ok, Pratos. Então... Estás à esperança. Podes trocar com os Pratos. Obrigado. Por favor. Podes tocar e parar aqui o carro que faz. Imagina porque a Strato apenas cerca do carro que faz. E... É a estiferação. Pero acho que foi... É a região que você usa... Ah... É o Hugo ao meio do Hugo de Negraes e o Hugo de Negraes. É o Hugo ao meio do Hugo de Negraes e o Hugo de Negraes. É o Hugo de Negraes. Já está aqui o Hugo. O Hugo de Negraes está aqui, está aqui. Obrigado. Temos o Hugo ao meio do Hugo de Negraes e o Hugo de Negraes. Mas não parece? Daniel, já vi algum monitor também que vão estar vindo depois para o... também a Gracia. Clio, passa pela esquerda ao seguir ao tanque. Para Correzes, está bem? Ok. Vamos passar pela esquerda. Força, força. Pela esquerda, esquerda, sim, sim, sim. Força, acelera homem! Vou ouvir a... Ah, vou ouvir a gravita. Ok, vou passar aqui... Para o Hugo, afinal. Precisas de inclinar o corpo. Se inclinaste o corpo e não viraste o volante, não fazes curva nenhuma. Eu sei, mas é o Hugo. Direito, direita... Fiz um cão de trio. Mais, 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 mais... Ok. Porra, acelera! Olha lá, está o estrado 180, na pista. Ou a 160, até tiro o pé do esmeralador. Agora trapa, porque não só fez um dragão. Isso! Trapa! Trapa! Isso! Isso! Olha para onde queres ir. Aqui. Ah, não aparece. Foi ou não? Como é que eu sabia? Travar! Vai ouvir. Vai ouvir. Vai ouvir. Vai ouvir. Virar. Isso que é mortalidade! Eu sei. Travar, travar! Travar! Travar a direita. Travar a direita. Travar a direita. Agora começar a virar. Algarinho. Para aqui, para aqui, para aqui. Agora acelerar e começar a abrir. Vai ouvir. Abre, 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 abre. Espera ai Passa-me na reta pela esquerda Agora vais ficar pela direita sem acelerar Sem acelerar Aqui um copo Vai Helguinho O carro vai ficar na outra com o dedo É isso 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 Trava agora É isso Trava mas... Agora olha, tens aqui um pino Queres passar junto a este pino Agora olha para o exterior da curva No acelerador Aceleras muito e o carro não vira Aceleramento Isto é virar e depois acelerar Travar, virar, acelerar Travar O carro foi todo descompensado Agora devagarinho aqui Junto aqui ao interior Já por explicar aqui coisas genéticas Mas também há aprendizagem Sempre visto assim Porque tinhas um mau exemplo E agora olha É que paga as palmas Claro Agora a terceira volta já era melhor Isto vai precisar dar mais umas voltas para a gente tomar Mais devagar Agora estávamos aqui a estar toda O carro Nada a ver com os outros carros Os carros aqui usam normalmente? Eu tenho dentro do tempo um Megane Tenho um Megane Tenho um Megane e tenho um chamado Mas é já... Que é atrás aqui do Megane Tenho um Megane Que é diesel 110 cavalos Pois, não está nada a ver com este Não, poxa, nem pouco mais ou menos E agora é... Agora para a direita Direito, direita E agora tudo para a frente Tudo para a frente Carrega no botão E tudo para a frente Ah pronto Sem travar É que pareceu-me que estavas a carregar Pois é que eu não me disse nada Não, de primeira vez carreguei Mas depois me provei e já não carreguei Foi Tu carreguei Aí eu vou aí ajudar-te Não Estou tando Que é isso que está aqui por cima Claro Estou tranquilo